Bom dia senhoras e senhores, belezinha? Bom dia Celtinha, bom dia Pierre, bom dia Alf E aí gente, vamos embora? Mais um dia, graças a Deus Vamos aqui tomar um cafezinho agora da manhã E a gente vai lá levar o presente de papai Hoje é dia dos pais, né? Domingão, daquele jeitão Tomei uma papinha de aveia, né? Pra ficar fortinho Cuidado! Todo dia de manhã eu compro papo de aveia Porque ela não faz Aliás, todo dia não, tem dia que a gente não faz não Mas é quase todo dia Tá aqui ó, papinha de aveia Num grau, pega a minha colherzinha E ó, só papar Não Alf, quem é papinha de aveia quer? Quem quer papinha de aveia? Quem quer papinha de aveia? Quem quer papinha de aveia? É safado Bom dia mamu Bom dia Eu acordei cedo, sai Eu acordei dentro de 3 horas da manhã, mano Na verdade Porque aconteceu a noite todinha do sábado Que Jesus deu ao nosso vizinho Por ali de baixo E ele resolveu de ligar o som de 3 horas da manhã Agora não domingo, né? Porque 3 horas da manhã já é domingo Então 3 horas da manhã O cara ligou o som bem alto Ficou cantando no meio da rua E eu não consegui dormir direito, mano Ficar dando aqueles flash direto Meu amigo Como é que foi um negócio desse, hein? 3 horas da manhã Antes da hora de o pessoal estar escutando som alto Tá louco É assim mesmo, né? Fazer o quê? Não quero confusão com ninguém Quero ficar em paz De boa E até porque não fui aqui na rua de casa Fui um pouco mais abaixo aqui Mas tava tão alto, mano Que de madrugada você tá ligado Só tô um pé e todo mundo escuta Então é nesse nível aí Então vamos comer a papinha Começar o dia sem comer de manhã Não começou o dia Então tem que comer de manhã Qualquer coisa aí Coisa não, né? Como um negócio só É comprovado que de manhã É a principal refeição É onde você tem que comer mais Vamos embora Chega Chega, pai Comer Vem Cadê? Aqui Aqui é o seu Lá de Ralph Toma aí, ó O coisinho Vem te embora, homem Deixa de frescura É assim, gente Fica rodeando Fica rodeando Pra poder comer, ó Fica rodeando Ei, rapaz Vai pra onde? Vem te embora comer, homem? Hum, olha Come logo isso, rapaz Todo dia ele fica assim, ó Rudeia, rodeia Pra poder comer Gente, estamos aqui na feira Já fui lá na casa do meu pai Já entreguei o presente dele Ele gostou muito E agora Eu vou aqui no armazém de construção Comprar uma chave de fenda Porque é o que acontece A minha chave de fenda da loja sumiu Entendeu? Não sei como Mas sumiu Né, às vezes o pessoal vira e mexe Pega a chave lá E... Pra desmontar alguma coisa na moto E tal E emprestado, né Aí eu não lembro Se eu emprestei E a pessoa levou Assim, né E eu não lembro também Se eu peguei e perdi pro ar Já faz uma semana já Que eu tô sem chave estrela Então eu vou comprar uma aqui agora Bom dia Chave estrela Comprei rapaziada Agora eu quero ver Comprei logo duas Tem que botar cadeado nas duas Assim, ó Pra ninguém levar Peguei essa daqui Bem grossa, ó Aqui, ó Porque às vezes chega os parafusos lá Meio remoído E é chato de tirar, vô E essa daqui, ó Bem grossa E aí peguei essa aqui também Um pouco mais fina Né, pra aqueles parafusos normal Top Isso aqui é boa, hein Show de bola Quero ver agora Agora eu tenho que ficar de olho Emprestar e ficar de olho Porque aí o pessoal chega lá É, mas tem uma chave aí Pô, só pra coxar aqui Não sei o que Aí, mano A última vez que eu emprestei A chave de fenda Foi um rapaz Que tava fazendo serviço lá na loja Que ele queria pra apertar O negócio na mala Eu não sei se ele botou Dentro da mala Esqueceu Fechou e foi, né Esqueceu Foi embora Ou eu mesmo que perdi Mas Fazer o que É assim mesmo Mecânico E quem trabalha com desmontagem de motos Vira e mexe Perde uma chave Então não tem como Gente, cheguei em casa E mano Hoje a gente ia munsalar Na casa da minha sogra, né Mas aconteceu umas coisinhas Que aí não vai ter como A gente ir mais pra lá Né Minha sogra tem um colégio Então acabou morrendo O pessoal lá Das professoras dela E tal Então o inter vai ser hoje Infelizmente Cancelou tudo aí pra Né Assim, né Como é o nome que fala Meu Deus Pra minha sogra poder Ir pro enterro e tal Tudo mais Então Ela tá lá com as professoras dela Né Assim, dando apoio E isso, mano Em pleno Dia dos pais, né Cara O pai da pessoa morrer É complicado, mano Mas é assim mesmo, né Ei, pera Tu comeu, papai? Comeu Ó o ratinho Ó o ratinho Tem que é o ratinho Tem dois, tem dois Um pra cada Esse é seu Olha Ó o Ralf tá ali no cuscuz Ó Ralf comendo cuscuzinho Olha, Ralf E mano Ó Eu pensei que isso era meu cachorro Que era assim Tá ligado? Ralf não Mas Pierre Isso é assim Vai depender do cachorro Entendeu? Vai depender do cachorro Mas todo pinte Beleza Todo não Ralf não é assim Não sei porquê Porque eu acho que Ralf Não é pinte mesmo É original Ele é raciado Mas Pierre é Pierre é pinte original Então o que acontece Todo pinte, mano Ele não gosta de muito alisado Né Por isso que você vê os pints Estressados Rangendo os dentes Né, Pierre? Ele aqui, ó Ele gosta de um carinho A gente faz um carinho nele Mas ele Não gosta de um excesso Entendeu? Você alisa ele ali e tal Acabou-se Deixa ele lá no cantinho dele Depois ele vem de novo A gente faz outro carinho nele Porque o pinte quando quer carinho Ele vem procurar você Não precisa você ir até ele Se você chegar Ele estiver deitado aqui E você for alisar ele Ele já acha ruim É a questão de Pierre Eu pensei que era só o meu cachorro Mas eu vi uma veterinária Falando isso aí E também pessoas que Criam pinte Né E realmente o pinte é assim Ele quando quer carinho Ele vem Né Que nem Pierre vem Sobe aqui Bota as patas no meu colo Eu aliso ele Aí é aquele momento Que ele quer o carinho Mas quando ele não quer Ele fica na dele E já é Acho que é lá A gente concorda comigo Né Ele tem o momento dele Ele tem o momento dele Né É Por isso que eu peguei tua mãe Por isso que ele não te molde Três alisado já era Quatro já é deitado Porque quando ele está deitado quietinho Eu vou alisar ele Ele acha ruim Que é bom dia Aí quando ele quer Ele vem procurar você Ele é tipo daquela pessoa Que quando ele quer ele pede É Quando ele não está pedindo É porque ele não está querendo É né Pierre Vem aqui ó Ele não quer não Se você for alisar ele Ele já acha ruim Né pai Já alisou Pra que alisar mais Aí Ué Tá vendo É sim É Tá bom Tá bom Alise mais não Tá bom O dinheiro é O dinheiro é Tem não Vai estar liso E a Ralph não Ralph gosta da zoeira Ralph gosta Se alisar ele É É Fica assim Porque tu Tu é Fossei Tu é Xigling Bora fazer aquele suco de abacaxi Olha aqui ó Que a hora a gente foi comprar o abacaxi Esse cara não sabe escolher Abacaxi pra fazer suco Mas Esse aqui tá bom Foi Eita Tá bom Olha aí ó Nem Nem mola demais E nem duro Olha aí ó Bãozinho todo Filé E hoje eu vou fazer o suco Eu não vou fazer com a casca Porque a gente faz aqui com o suco Com a casca E a Abacaxi mesmo A gente Come né Assim que aí eu vou fazer Com abacaxi A casca eu não vou fazer não Que eu acho que fica meio amarguento Fica muito forte Sei lá Aí eu vou fazer Abacaxi mesmo A casca eu vou Descartar ela hoje Me lembro da Da primeira vez que eu fui cortar abacaxi E cascar né Eu joguei o abacaxi todinho fora Ficou só Ficou quase um talo mano O abacaxi foi se embora todinho O abacaxi foi todo uma casca velho Que uma da retarda E eu nem percebi eu na empolgação de cascar no abacaxi Depois que eu fui ver Eu vi rapaz Aquele abacaxi todinho Ficou só esse É assim mesmo Aí Eita Suco de abacaxi é bom demais Olha Daquele jeito Espumando Ainda sobrou Olha Cinco fatias de abacaxi Daventura Aqui sabe multiplicar Mas é não Aqui também Se o cara fizesse um abacaxi todinho Fazer um suco Pra almoçar Tá com a simbola Um abacaxi desse dá pra fazer um suco pra um batalhão Bananinha O que rapaz fazia Eu já amei já Que eu não comia uma banana Eu tava com a bestilência já de banana Banana é bom demais Banana com cuscui Banana com leite Vitamina de banana Banana assada Banana na carne Banana com tudo mano Bom demais banana Comi aquele chocolate Mano de tanto tá briscando Já comi empado Já comi chocolate Meu Deus do céu Eu acho que vou nem almoçar desse jeito Ela tem que resistir Um chocolatezinho assim do nada Bom dia Gente mais um dia aí Graças a Deus Mais uma semana Vamos embora trabalhar Meu Mano Eita Estamos aqui ó Com nossas marmitas Ó Nossas marmitas Aqui é o de Carolane Aqui também tem dela E também tem minha Tá aqui ó Leva tudo pra loja A gente comer Aqui tem almoço Tem lanche Até chegar a noite Tá ligado Cinco horas né Quando a gente larga Às vezes a gente passa um pouquinho Seis horas A gente tá largando Então é isso gente Vamos embora trabalhar É daquele jeitão E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele joinha pra nós Já vim Carolane já aqui Ajeitar aqui pra ela entrar Cuida Tem trabalho Para nós Segunda-feira E agora tem um negócio No Instagram A galera tá Colocando É Como é? É como é Não lembra Rapaz Segunda-feira de novo Todo dia é isso agora É? Toda semana Eita Mas é isso mano Mas aí a gente tem que ficar feliz né Segunda-feira a gente tá Tá vivo Com saúde Começar mais uma semana Vamos embora Então valeu Vejo vocês aí no próximo vídeo Fui Bom dia meu amigo Bom dia? É velho Pode jogar película Tá lá Isso aí Tchau Tchau Tchau